Olá, meu nome é Tony. Hello, my name is Tony. Hello, my name is Tony. Hello, my name is Tony. Olá, como você está? Hi, how are you doing? Hi, how are you doing? Hi, how are you doing? Eu estou bem, obrigado. I'm ok, thanks. I'm ok, thanks. I'm ok, thanks. Qual é o seu nome? What's your name? What's your name? What's your name? Onde você mora? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Como é a tradução dessa frase em inglês? I live in São Paulo. I live in São Paulo. Eu moro em São Paulo. I live in São Paulo. Há quanto tempo você mora lá? How long have you been living there? How long have you been living there? How long have you been living there? Eu moro lá há cinco anos. I have been living there for five years. I have been living there for five years. I have been living there for five years. Você mora com sua família? Do you live with your family? Do you live with your family? Do you live with your family? Não. Eu divido uma casa com um amigo. No. I share a house with a friend. No. I share a house with a friend. No. I share a house with a friend. E você? De onde você é? And you? Where are you from? And you? Where are you from? And you? Where are you from? Eu sou de uma cidade pequena. Não muito longe daqui. I'm from a small town. Not far from here. I'm from a small town. Not far from here. I'm from a small town. Not far from here. Eu moro com os meus pais. I live with my parents. Qual é a tradução dessa frase aqui? Eu trabalho e estudo aqui. Eu trabalho e estudo aqui. I work and study here. Isso é ótimo! Você trabalha com o quê? What do you do for a living? What do you do for a living? What do you do for a living? Eu sou enfermeira. I'm a nurse. Eu trabalho no hospital local. I work in the local hospital. Do you have brothers or sisters? Do you have brothers or sisters? Do you have brothers or sisters? Sim, eu tenho uma irmã. 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 Deixe-me pensar. Deixe-me pensar. Deixe-me fazer. Deixe-me fazer. Deixe-me tentar. Deixe-me tentar. Deixe-me tentar. Deixe-me tentar. Deixe-me explicar. Deixa eu te perguntar. Deixa eu te perguntar. Deixa eu dormir. Deixa eu dormir. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu sair. Deixa eu sair. Deixa eu sair. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu terminar. 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 Deixe-me ajudar. Let me help. Let me help. Let me help. Deixe-me verificar. Let me check. Let me check. Let me check. Deixe-me ir. Let me go. Let me go. Let me go. Como é a tradução dessa frase aqui? Excuse me. 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 Tchau, tchau.